Em todo o processo de intimidade, a vida, ela aparece como um sinal de transformação. Em cada momento da história, nós temos a capacidade de olhar para nós e perceber aquilo que grita dentro do coração. Quando eu peço para que a alma seja quietada, é sinal de que alguma coisa está ali dentro incomodando o meu ser. Sabe, se você pudesse hoje parar e descrever ou escrever aquilo que de verdade tem incomodado a sua história, aquilo que de verdade tem incomodado a sua vida, aquilo que tem roubado a sua paz. E quando você para, anota e olha para cada uma dessas situações, você começa a perceber que existe a possibilidade de uma mudança. Mas é na intimidade com Deus, com o outro e comigo que eu me reencontro de novo. É por isso que cada passo nosso nos leva a um contato com aquilo que nós somos. Olhar para Deus é ter a possibilidade de perceber que nós não estamos sozinhos. Na intimidade com Ele, nós aprendemos que é através dEle que a vida é totalmente transformada. Para ter intimidade com Deus, é preciso mergulhar na oração. É preciso parar, é preciso senti-lo, é preciso acolhê-lo como sinal de generosidade. É nesse momento de intimidade que você percebe que Deus vai te falando. Nossa Senhora viveu isso. No dia de hoje, no dia da visitação, ela na profunda intimidade com Deus e com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, ela sai ao encontro daquilo que pode transformar a vida. Intimidade com Deus me impulsiona a sair daquilo que eu sou. A intimidade com Deus me arranca da mesmice da minha história. A intimidade com Deus me ajuda a enxergar o mundo de uma forma mais plena e perceber que aquilo que eu estou vivendo agora nada mais é do que passageiro. Por isso, a intimidade com Deus, com o outro e comigo mesmo, eu vou aprendendo a me reencontrar com a minha história. Eu vou aprendendo a transformar a minha existência. Não adianta. Se você não para para estar diante de Deus, se você não para para ter esse momento de intimidade com Ele, você nunca vai ser você mesmo. Você nunca vai se encontrar. Através do ouvir aquilo que Deus quer, é onde a vida se transforma. É onde eu me encontro com aquilo que é a essência da minha história. Em Deus, nós descansamos. Em Deus, nós vamos ao encontro daquilo que transforma. Sabe qual o tempo que você tem tirado para estar na presença dEle? Ah, Padre, a minha vida é uma correria, uma loucura. Eu sei. Mas que horas você para para reabastecer a sua alma e o seu coração? Quando você para diante dEle, ah, mas Ele te diz cada coisa que às vezes você nem quer escutar. Mas é tão libertador que te faz caminhar e enxergar a grandiosidade daquilo que você é. Por isso, hoje, pare um pouquinho. Pare um pouquinho e entre em intimidade com aquele que pode transformar a sua vida. É nessa intimidade com Deus, em primeiro lugar, com o outro e comigo que a vida se torna uma expressão de leveza, de felicidade e de gratuidade. Mais intimidade com Ele. Amém.